Então eu quero ler um texto da escritura no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo de número 14 Nós vamos ler os 14 primeiros versículos Aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando Era sábado, sábado era dia de ir na sinagoga, sinagoga para adorar o Senhor, para receber a palavra de Deus Para adorar junto com os irmãos, para estar na comunhão com Deus O culto é para isso, é para adorar a Deus, é para estar na comunhão com Deus O culto é o momento de estar com Deus e estar com os irmãos Foi um sábado daqueles Um sábado em que se alegrava com a palavra de Deus Havia pouca música naquele tempo Mas se alegrava com a palavra de Deus e a comunhão dos irmãos Terminado o culto da sinagoga, às vezes ia a tarde inteira Um dos irmãos que estava ali na sinagoga Da seita dos fariseus Hoje quando fala fariseu, a gente não pensa bem não, não é isso? Seu fariseu Está elogiando ou xingando? Hein? Xingando, geralmente Mas naquele tempo, durante muito tempo, falava Seu fariseu Era dizer assim, ô santo varão Era Era um título alto Era dizer, ô bênção Ô gente boa Naqueles primeiros dias Era que começou o farisaísmo, era assim No fim do dia A sinagoga era de manhã até a tarde Aquele irmão convidou Jesus para jantar Essa expressão Comer pão Significa Convidar Para jantar Quanto tempo Que você não convida ninguém Para fazer um lanche lá na sua casa Hoje está meio apertado Fazer lanche na casa da gente É melhor ir ali comer uma pizza Juntos ali Cada um paga o seu Não é assim que a gente está funcionando hoje Ô cachorro quente O churrasquinho está perigoso E hoje tem mais É o frango frito Que o povo está levando aos baldes Para casa Tem isso tudo hoje Pastor Yuri aqui Que é o nosso Super Google Precisou Um Google nele Enquanto ele achou hidrópico ali no Google Pernas e braços inchados O homem estava Cheio d'água Barriga d'água Talvez Hidrópico E ele estava com uma doença Que tinha Feito ele ficar uma pessoa inchada Mesmo assim foi no culto Mesmo assim Depois daquele convite Ele também foi lá Ele era um fariseu Ele era um homem abonado A gente não sabe o que é Está falando da doença De vez em quando o povo só lembra da gente pelo defeito Aquele careca Não é assim que ele fala da gente Aquele barrigudim Aquele vesgo Não é assim que o povo fala da gente O hidrópico Estava ali Então Jesus Então Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei E aos fariseus Perguntou-lhes É ou não lícito curar no sábado? Tinha muita gente naquele jantar Meu coração se esqueceu Do que devia ter lembrado Por que que eles convidaram Jesus Para ir nesse jantar? No verso 1 diz Vamos ler o verso 1 Verso 1 14 e 1 Vamos lá? Vamos juntos? Aconteceu Que ao entrar ele Num sábado Na casa de um dos principais Fariseus Para comer pão Eis que o estavam Por que é que eles convidaram Jesus Para esse jantar? Para ver Para fiscalizar a vida dele Meu coração se esqueceu Do que devia ter lembrado É uma coisa de boa generosidade Oferecer um jantar É uma coisa jóia Convidar muita gente Para jantar com ele Mas ele convidou muita gente Para fiscalizar Jesus Um dos inimigos Da generosidade É quando nós julgamos As pessoas Pelos que estão fazendo A gente vê alguém Fazendo alguma coisa E o julgamento Está no nosso coração Foi tudo bem feito O jantar A comida Mas o que que estava No coração? Nem tudo que a gente faz Mas agrada a Deus Eu estou relembrando aqui O que já falei com os irmãos Uma vez Pastor Fabinho Nosso pastor Quem lembra dele? Ora por ele Ora por ele Ora pela igreja lá em Goiás Precisa de orar Intensamente por ele lá Pastor Fabinho Estava aqui Ministrando a oferta E disse Deus ama quem dá Com alegria E ele Entusiasmado Daquele jeito Com alegria irmão Aí ele pediu A igreja inteira Para repetir Repete aí Com alegria E nós estávamos Tudo animados Repetimos Com alegria Aí eu falei Deixa eu falar um minutinho Falei irmão O tesoureiro Douglas Schneider Tesoureiro amigo Presbita há tantos anos Eu falei Mas é o seguinte O tesoureiro e eu Queremos que você dê De todo jeito Que as contas nossas Não sabem Se você deu com raiva Ou com alegria As contas nossas Amanhã é 500 pilas Se tiver 500 pilas Se foi dado com alegria Ou com raiva Com um são Sem um são Pagou Acabou Então você pode dar Irmão Mas o nosso pastor Está te ensinando Adorar a Deus Com dinheiro Que é completamente Diferente de dar dinheiro É completamente Diferente de dar dinheiro Eu posso dar dinheiro E adorar a Deus E posso dar dinheiro Só para dizer Que eu fui lá Porque meu coração Está brigando com Deus Isso aqui eu dou Mas que é isso Nem pensar Tira a mão do meu bolso Os fariseus Deram um jantar Para julgar Nosso Senhor Jesus Meu coração Se esqueceu Do que devia Ter lembrado Eu dei Eu sou muito mais De vez em quando Dentro da casa Da gente Se a gente não cuidar Eu sou muito melhor Do que esses parentes Todos Eu digo que o marido Briga com mulher Ele está nervoso Ele fala assim Vocês pegaram o boi De ter eu nessa família Eu Entrei nessa família Para melhorar Muito isso aqui Meu coração Se esqueceu Do que devia Ter lembrado Não é? Vamos continuar aqui Lendo o texto da escritura Vamos embora lá Jesus então perguntou É lícito Fazer o bem Ou não Dia de sábado Havia uma série de leis Do que não podia fazer sábado Não podia curar sábado Não podia Caminhar Mais do que uma quantidade De metros No sábado Por isso que dizia assim Você pode fazer uma caminhada De um sábado Um quilômetro e pouco No máximo Aí Jesus perguntou A gente deve fazer o bem Ou não deve fazer o bem Como é que eles se comportaram? Verso de número 4 O que que eles falaram? Eles nada Disseram Por que que eles não disseram? E de Jesus Afiar a cabeça deles E de Jesus Quebrar a resposta Porque a resposta Seria uma resposta Que não convence ninguém Pode ou não pode Curar esse homem De hoje sábado? Os irmãos já leram A bíblia Que em outras ocasiões Eles cochichavam Uns com os outros Dizendo Ele não pode curar no sábado Então Jesus pegou Algo da experiência deles Olha lá Jesus nosso senhor Disse assim Eles porém Nada disserem Tomando o curou E o despediu A seguir Jesus Lhe perguntou Qual de vós Se o filho ou boi Cair num poço Não o tirará logo Mesmo que seja Em dia de sábado A isto Ninguém respondeu nada Por que eles já tinham feito isso? O filho caiu no buraco É sábado Não pode ajudar O poço seu a levantar Mas é meu filho É lícito ou não é lícito Fazer o bem Se for o filho do outro Não pode Deixa ela ir até amanhã Mas é o meu E se o seu jumento Cair no buraco Tira ou não tira? Do meu vigi não Meu coração se esqueceu Do que devia ter lembrado A gente protege a gente E a gente joga uma carga no outro A gente defende os nossos E joga uma carga no outro A gente faz umas coisas Mas é Deus que vê Nosso coração Esse é um inimigo da generosidade Dois inimigos da generosidade Já apareceram aí Primeiro é o julgamento Segundo é a hipocrisia Eu quero pra mim Vamos continuar agora então Leitura do texto bíblico Rapidinho Verso 7 em diante Reparando como os convidados Escolhiam os primeiros lugares Propôs uma parábola Aqui é uma coisa legal Diz um estudioso da cultura Daquele tempo Você já foi no jantar Que não pode ir chegando E sentando? Tem que ter uma hora Que as pessoas abrem a porta E diz Vamos entrar Já foi no lugar assim? Nunca foi? Eu já fui Ficamos esperando lá de fora Todo mundo esperando Esperando Não pode chegar Não pode chegar Não pode chegar Não pode chegar O dono do jantar não chegou Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Aí abri a porta Daquele casarão no fariseu Pessoal do jantar Por favor Agora vamos lá O que Jesus está falando? Vamos lá? Quando por alguém Fores convidado Para com o casamento Não procures o primeiro lugar Para não suceder Que havendo um convidado Mais digno do que tu Vindo aquele que te convidou E também a ele te diga Dá o lugar a este Então irás envergonhado A ocupar o último lugar Pelo contrário Quando fores convidado Vai tomar o último lugar Para que quando vier O que te convidou Te diga Amigo Senta-te mais para cima Sertear uma honra Diante de todos Os mais convivos Pois todo aquele Que se exalta Que será humilhado E o que se humilha Que será exaltado Ah Jesus está ensinando Falsa humildade Você fica lá atrás E senta lá atrás E fica lá atrás Torcendo assim Eles vão me chamar Lá para frente Eles vão me chamar Lá para frente É por isso que eu estou aqui atrás Que não é isso Que Jesus falou Então presta bem atenção Que Deus está olhando Nosso coração Naquele tempo assim O povo era um negócio Ainda hoje é Dependendo de quem Perto de quem você senta Você é mais importante Não é assim Em certos lugares Dependendo de perto De quem você senta Naquele tempo Se você senta Perto do dono da casa Você é figuraça Então quando abria O sujeito corria E sentava perto Ali da cabeceira Onde o bacana Vai sentar Então Jesus estava olhando Já sabia disso Então já tinha acontecido O cara chegar a dizer Essa eu nem vou fazer o apelo Para saber Quem já passou por isso Um amigo E eu não passei Por milionésimos de segundos O que ele passou Nós entramos Na igreja de Doutor Po Yong-shu Na Coreia Uma igreja Com mais de Oitocentas mil pessoas Doutor Po Yong-shu Um homem assim Conhecido no mundo inteiro Então tinha o escritório dele Você estava lá O pastor Gediel Estava lá Aquele negócio assim E ali a cadeira Do pastor Na Coreia A cadeira do pastor Ninguém senta Do pastor titular Ninguém senta Tem o O secretário dele Que só para conduzir Quando alguém visita O cerimonial Então nós éramos Uns oitenta E nós assim Tudo naquele fervedor Que nós vamos conversar Com um homem importante No mundo Ele nos recebeu Um grupo de pastores Brasileiros E um dos nossos Muito divertido Correu e sentou Na cadeira do homem E disse Tira uma foto Vim aí Para você ver Na cadeira De quem que eu estou Ele acabou de sentar O homem entrou O secretário do homem Entrou E deu-lhe um cutucão Nas costas Aqui assim Que o homem Voou da cadeira Com dor nos quartos Lembra disso Pastor Gediel Isso é a cadeira Que a gente voou Eu não sei Qual você já passou O fato é que De vez em quando A gente tem que saber O lugar da gente Jesus não está ensinando Falsa humildade Jesus está ensinando A simplicidade do coração Você não sabe Se o primeiro lugar ali Foi reservado para alguém Se foi para vocês Vão te levar lá Se não foi para você Alegre-se Onde você está O outro inimigo Da generosidade É o narcisismo É que a gente Quer aparecer Há muito tempo atrás Um senhor chegou aqui E falou assim Reverendo Eu sou Levita Preciso de um lugar Nessa igreja A pessoa quando diz Para mim que é Levita Ele está falando Eu quero um microfone Quero ir lá para frente Eu falei Irmão Estou precisando de alguém Para ajudar a olhar O estacionamento Levita também é porteiro Não o senhor não entendeu Reverendo É Então está bom Então está bom Narcisista todos nós somos E hoje então Que nós vivemos No tempo do selfie O sujeito vai no monte Ao descer Ela joelha lá E tira o selfie Orando no monte E põe no Instagram E põe no Facebook Libera no Twitter E esse é um tempo difícil Irmão É Ele estava fazendo Uma coisa boa Orando Estava generosamente Orando por missões Estava generosamente Orando pela sua igreja Estava generosamente Buscando o senhor Mais um motivo Vamos terminar de ler Os três últimos versos Lucas 14 Verso de 12 a 14 Diz também o que havia convidado Quando deres um jantar Ou uma ceia Não convides os teus amigos Nem teus irmãos Nem teus parentes Nem vizinho rico Para não suceder Que eles por sua vez Te congives e sejam recompensados Bom Jesus não está proibindo De fazer uma ceia de Natal E convidar os parentes Entendeu gente? Você precisa entender bem Quem que eu vou convidar então? Eu não vou convidar os parentes Não vou convidar os amigos Quem que eu vou convidar? Vamos ler direitinho? Bora Diz também Verso 13 Ao que eu havia convidado Quando deres um jantar Ou uma ceia Não convides os teus amigos Nem teus irmãos Nem teus parentes Nem vizinhos ricos Para não suceder Que eles por sua vez Te convidem e sejam recompensados Antes Ao dares um banquete Convida os pobres Aleijados Coxos cegos Será bem-aventurado Pelo fato de não terem eles Como recompensar-te A tua recompensa Porém Tu a receberás Na ressurreição Dos justos Que coisa hein? Então lá em casa Esse ano Não vai ter nada não Porque se eu for convidar Só aleijados Cegos e coxos Em Belo Horizonte Não vou fazer nada Esse ano Talvez fosse uma coisa Boa para Lembrei aqui agora Tem uma igreja Amiga Que no Natal Eles fazem O jantar Com os gays No centro do Rio de Janeiro A igreja inteira vai A igreja inteira É muita coisa Vai umas 200 pessoas Eles fazem Do banho Do melhor Na madrugada Precisa ver as cenas Dos próximos capítulos Todo ano O que Jesus está nos ensinando Sobre generosidade Nós não podemos Ser generosos Para Nós sermos Restituídos Eu vou convidar Meu vizinho Meu amigo rico Porque quando ele der um jantar Ele vai me convidar também É isso que Jesus está dizendo Eu estou vendo seus amigos aqui É porque eles vão dar um jantar Semana que vem Esquece por meu nome não Nós já ficamos com ciúme demais Porque alguém deu uma festa E nós não fomos lá E nós comentamos dentro de casa E eu que julgava que era amigo Faço o apelo Ou não Larga para lá E vamos andando Larga isso para lá É isso que nosso senhor está falando Quando eu faço alguma coisa Na especa Nós já todos cometemos esse pecado Irmãos Que a gente dá um Agora eu vou fazer o apelo Você já deu um presente de aniversário Para alguém Porque não queria dar Você não queria dar nada E nem queria gastar Aquele tanto de dinheiro Mas se eu não der Se eu der qualquer coisa Eu vou te contar Vou Eu vou E eu conheço aquele povo Aí você compra um presente A mais do que podia gostar Gastar E já combina com o seu pessoal Dentro de casa Dizendo Estou só esperando meu aniversário Vou ver o que eles vão me dar Ai de quem ficar me trazendo Essas coisas de 1,99 Jesus diz que esse é o inimigo Da generosidade que agrada a Deus Quando nós fazemos Para sermos restituídos Nós damos dízimo Porque Deus vai me devolver Nós damos oferta Porque Deus vai me restituir Tudo isso é promessa de Deus Mas meu coração Não pode estar nisso Isso Como é que a gente trabalha isso Irmãos Nós mesmos Somos assim Nós só queremos Essas coisas Então nós precisamos Depender Da própria ação Do Espírito Santo Da própria ação De Deus Que vai transformando O nosso coração E Ficou impressionado Como é que Jesus Falou com esse fariseu Jesus era educado Você acha que Jesus Ficou em pé No meio do banquete Que ele foi convidado E diz Quando você for convidar Alguém não faz isso não Por que? Ele convidou uma pessoa Que ele não era amigo Que era nosso Senhor Jesus Cristo E convidou os discípulos Que não eram amigos Embora Jesus fosse o importante Tem isso também Convida o sujeito importante Para ir no banquete dele Para sair na foto Olha quem estava lá Você já viu? Esses bailes De 15 anos E festa de 15 anos De gente crente De família que tem dinheiro Que chama um cantor gospel Paga uma fortuna Para ele ir cantar lá Ele não tem nada a ver Com aquela família Ele arruma o dinheiro dele Entra no avião E vai embora Quem estava no meu aniversário? Nunca Jesus Proibiu que a gente Cuidasse dos parentes Tudo tem que ter sabedoria A Bíblia diz Enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos Principalmente Aos da família e da fé Uma pessoa Que é generosa Com os de fora E não é generosa Com a sua família Tem que aprender A cuidar de sua família Uma pessoa que é generosa Com os vizinhos E não é generosa Com seus parentes Sua mãe idosa Sua sogra idosa Sua tia idosa Uma pessoa dessa Não entendeu as escrituras Uma pessoa que é generosa Com comores Com turcomenistão Mas está vendo A sua família Precisando De alguma coisa básica E não faz nada Também não entendeu O Evangelho O que o nosso Senhor Jesus Está olhando É nosso coração Quando nosso coração Ao doar Quer uma troca De favores Dentro do coração Então generosidade É uma coisa que Deus Olha dentro de nós Tenso hein? Mas maravilhoso Que Jesus É que é o transformador Ele que nos tira O coração narcisista É ele que tira O coração egoísta Meu coração Se esqueceu Do que devia ter lembrado Aí Deus me lembra Aí Deus me recorda Aí Deus me chama de volta Aí Deus me puxa Para ele Aí Deus diz Volta para cá Jeremias Vamos andar aqui Ele perto de mim Olha seu coração Olha seu coração Você não dá conta De olhar Mas Jesus dá conta De olhar Pede a Jesus Põe uma luz Dentro de minha alma Um culto desse Pode até ajudar Nisso Um pouquinho de luz Na sua alma Mas o que muda Nossa história Não é o que a gente sabe O que muda Nossa história É o que a gente Decide E faz Vamos orar aí Então você podia Baixar sua cabeça Falar com Jesus Se ele mostrou Alguma coisa No seu coração Pede ele perdão Senhor Estou esquecendo De muita coisa Estou esquecendo De muita coisa De vez em quando Eu não dou conta Mesmo de olhar Meu coração Transforma Meu coração Senhor Transforma Minha vida Senhor Diante de um tema Como esse Dessa mensagem Nós clamamos Ao Senhor Para que rompa Em nós Qualquer generosidade Disfarçada Deus De boas ações Mas que o nosso coração Acaba anulando A boa ação feita É quando o Senhor Diz que quando nós Vamos orar Precisamos orar Em secreto Sabendo que o Senhor Nos abençoa Em secreto É quando a tua palavra Diz que quando nós Queremos o reconhecimento Já recebemos Quando as pessoas Reconhecem Mas deixamos de receber Das mãos do Senhor Aquilo que é mais Importante E melhor Assim Deus Diante do tema Que nós temos Hoje Diante da palavra Do Senhor Nós queremos romper Em verdadeira Generosidade Nós queremos Amar de fato Queremos abençoar De fato Queremos dar Mais Dar mais Porque a tua palavra Diz que é melhor Dar do que receber Mas o nosso coração Deus é tão inclinado A receber A gente gosta Tanto de receber A gente faz Tantas coisas Para que de algum modo O retorno venha Nós somos ensinados Dia a dia A investir 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 Pensando sempre No retorno Mas a tua palavra Fala sobre uma graça maior Que é de investir E abençoar Pelo simples fato De realizar o bem Fazer com que o sorriso Esteja no rosto De uma pessoa Fazer com que Uma pessoa Se sinta amada Fazer com que O amor do Senhor De Deus Que o amor do Senhor Seja revelado Através das nossas ações Deus Então nós queremos Ser assim Um coração Deus Sem orgulho Um coração Sem inveja Um coração Sem falsos interesses Um coração Inclinado Deus A obedecer A voz do Senhor É claro Deus Muita coisa Precisa mudar Na gente Muita coisa Precisa ser transformada Mas nós cremos Que o Senhor Já iniciou Esse trabalho No nosso coração E nós pedimos Continue Deus E complete Essa obra em nós Em nome de Jesus Amém E amém Queridos irmãos Quem Desculpe Quem entrou pela primeira vez Aqui dá um tchauzinho aí Deixa eu ver Nunca tinha entrado aqui Gente boa Todo mundo que entra aqui Ganha um presente Sabia disso? É a gravação Da Bíblia Um CD Com cânticos De músicas Que cantamos aqui E uma palavra De boas-vindas Que gravei Então por gentileza Ao final da reunião Você apanha Que esse povo Unido de verde Tem um de verde ali Que não veio aqui hoje Vou tirar a foto Dele aqui na integração Vem cá Oh sustança Vem cá Deixa eu brincar com você Vem cá Vem cá De verde aqui Vem cá Vem cá Vem cá Não vai vir não Vai vir aqui Vai vir aqui O benção Vem cá Deixa eu pôr ele aqui No de verde Essa benção Esse homem queridaço Eu gosto desse homem Olindo É o nome dele Ele é o pai do Olindo Vem cá Vou pôr você Tinha uma foto dele Aqui pra mim Vou pôr ele aqui No verde Aqui ó Aqui ó Que é a sustança Vai sair aqui Como é que Fica aqui Quem vai tirar A foto dele Essa sustança De verde aqui Então a integração Vai receber você Aqui hoje Ele tá aqui Só pra começar O treinamento Não é Louvado seja Deus Obrigado Obrigadão Viu Obrigado gente Boa Obrigado Viu Ok Vamos que a império Irmãos Vamos terminar o culto Louvado seja o Senhor Quem está aqui Que não tem igreja Que tá desigrejado Você podia falar Com nossa integração Teremos Prazer em caminhá-lo Quem está nessa manhã Que precisa se reconciliar Com Jesus Nosso Senhor Hoje é o dia da salvação Entregue sua vida a Cristo Peça a Ele o perdão Dos pecados E a Ele um novo coração Vamos dar as mãos Uns aos outros Para encerrar esse culto Muito obrigado A família do Pedro Que nos visitou Nessa manhã Muito bom receber Muito bom Muito carinhoso Da parte dos irmãos Queridos irmãos Dois convites Primeiro você Vá lá embaixo Pegue a sua caixa de sapato Duas caixas de sapato Irmãos Quinze reais Porque é pra pagar O correio Eu estive agora Irmãos Com um homem Do Piauí E É Deus que combina isso Eu estava Almoçando E falei Quem é você? Sou um pastor Aonde? Do Pará Fala mais Escutei o senhor No lugar E o senhor falou Que a igreja Estava furando um poço Por causa disso Nós resolvemos Furar um poço Numa cidade do Piauí Que tem quatrocentas pessoas Furamos um poço O mais beneficiado Com aquele poço Foi o pai de santo O dono do terreiro Que não tinha água Pra plantar as coisas dele Esse homem ficou Tão agradecido Que deu um bode De presente Vendia o bode Na feira Eu falei Eu vou nessa feira Quatrocentas casas Numa feira E ele disse Mas nós temos Um povo quilombola Cadê Raquel? Um povo quilombola Que tem um poço Mas não tem os canos Eu falei Quanto custa? Ele falou Dez quanto? Eu falei A oitava Dá no mínimo dois Me manda o orçamento Dessa semana Só sentei naquela mesa Pra participar De uma bênção Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia E ele disse pra mim Nós temos Setenta Crianças Quilombola Eu falei Nós vamos mandar Setenta Caixas Quem falou? Ninguém falou amém Meu Deus do Senhor Então esse culto aqui Trata de pegar Setenta caixas Esse culto aqui No mínimo Nós vamos mandar Eu preciso dessas caixas Prontas até o fim do mês Pra chegar no Piauí Antes do Natal Amém irmãos? É Deus irmãos Sentei pra comer E fui lá buscar uma bênção Louvado seja Deus Segura a mão do seu irmão aí Vamos levantar a mão dele Na quarta-feira irmãos Tem jogo não Viu? Nós vamos ter uma noite De comunhão aqui Nós vamos ter um tempo Pra um lanche Pra bater um papo Nós vamos terminar o culto Normalmente termina Nove e meia Nós vamos terminar mais cedo Nove e quinze Pra gente poder ter um tempo De bater um papo E tomar um lanche juntos Eu queria que você Viesse ao culto irmão Pra gente poder Aproximando mais Ora mais Rir mais juntos Conversar mais Que o Senhor te abençoe E te guarde Que a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E o poder e as consolações Do Espírito Santo Te acompanhe meu irmão E te guarde Em nome de Jesus Amém? E amém Dê um cinco abraço aí Você que veio pela primeira vez Vem buscar seu presente Por favor Eu vou te dar um Kristen Amém.